Oi gente, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui no Cerrado. Cerrado é muito bom andar, que é um ambiente muito agradável, que é fácil de você comover como essa região aqui, olha para você ver, dá para andar para lá, dá para cá, você vem trombando com muitas coisas, viu gente, é uma riqueza danada. E hoje eu encontrei para mostrar para vocês aqui uma linda árvore, que é a Dimofandra Moles, olha para vocês verem, é uma árvore que pode ficar até 6 metros de altura, entendeu? Ela é conhecida popularmente gente, como barbatimão falso, também fava data, faveira, ou farinha seca. Vou mostrar para vocês aqui o detalhe, uma árvore, ela é bem escamosa, o tronco dela, tá vendo? Ó, fácil de soltar, quando ela solta, é bem marronzinho, tá vendo aqui ó, bem marronzinho. Olha para vocês verem gente, como ela é muito bonita. Maravilhosa viu gente, estou deixando vocês aí por enquanto, com a imagem dela aí, daqui a pouco mostrou, e a folha dela para vocês, como que a folha dela é bonitinha também viu gente. Ó, então é uma árvore muito bonita. Vocês que são amantes de árvore, gostam de árvore bonita, vou estar também com a semente dela. Olha para vocês verem a folha, a semente dela. E ela vai nascer bem, aí caso vocês queiram, a gente pode estar enviando para vocês, tem um curso só de uma gasolina, porque a gente anda de certa distância, a gente mora na cidade, aí a gente vai para o mato, porque a gente gosta muito de mostrar as coisas belezas para vocês, bonitas. E é isso aí, no mais agradecer vocês mesmo, que dê um like, ajuda, pode poder compartilhar também, mostrar para quem gosta de árvore, a gente fica muito alegre. E vou deixar vocês com essa imagem aqui, dessa árvore que linda e maravilhosa. Tchau, tchau.